O cinismo, o cinismo é descarado, o cinismo. Vejam, põe o áudio aí, põe o áudio, sobe o som. É muito cínico, mas sabe por que ele é cínico? Sabe por quê? Ele sabe que não vai dar em nada. Este é o relatário no Brasil, tá assim, todo dia prende, a polícia prende. E ele tá tirando onda. Onde é que você comprou os seus documentos? Onde é que você arrumou os seus documentos? No Mercado Livre, tem lá pra vender. E a carne? Ah, eu tô vendendo, tá com 30% de desconto. Ele tira onda, ele faz... Oi? Posso chamar? Solta aí, vai, vai. Cuiabá. São Paulo, a carne é o delegado em dois cinco dias úteis pra apresentar as notas, mas... Não é essa parte não, não é essa parte não. Aquela antes que ele disse que comprou os documentos pela internet, que tem no Mercado Livre, ele é cínico. Ele é cínico, além de tudo cínico. Cínico. O rapaz dele é um delegado bom, tira a máscara dele aí, pra o povo reconhecer e aparecer mais vítimas. Ele tinha em posse vários documentos, o nome, o sobrenome é o mesmo, o número é diferente, tinha cartões de crédito... Aqui, acho que é daí. Acho que é daí que a repórter começa a perguntar pra ele. Mercado Livre, tem de só pra lá pra vender. E essas picanhas aí, o que você ia fazer com elas? Olha, a gente tá vendendo. Depois dá uma olhada lá na Brasa, no Instagram, a gente tá vendendo. Se quiser comprar, a gente fez até uma promoção, 30% de fome. Já puxou a cadeia? Ainda não. Você já tem passagem por estelionado? Que eu saiba também não. Você já morava aqui em Sinop? Não. Você veio de onde? Iabá. Quem é? São Paulo. A carne é o delegado em dois, cinco dias úteis, pra apresentar as notas, mas já vou apresentar agora. Eu acredito que já tem no meu e-mail as notas, eu já vou apresentar as notas da carne agora. É o empresário, né? É o empresário, né? Ele deve contratar Tony Ramos, né? Pra ajudar ele a vender, né? Cabra safado, rapaz. Que cinismo! Que cinismo! Esse cara enrolou muita gente. A sorte é que a gerente do banco lá da cooperativa desconfiou, ele ligou pra polícia. Ele tava pedindo um empréstimo de duzentos mil reais, com documentos falsos. Ele é cínico. E sabe por que é cínico? Porque hoje a polícia pouco pode fazer. Esse cara vira anjo em segundos. Em segundos. No meu tempo, na minha delegacia era muito bom. O cara diz, como é? Ele tá dizendo, tá tirando graça, é fazendo graça aqui na... Como é? É o quê? Cabra safado. Mas uma hora, uma hora ele vai roubar um cara decente, bacana. Uma hora ele vai enganar um cara bonzinho, paciente, tranquilo como eu. Na base do rivotril. Aí, no dia que faltar as quatro cotinhas, oito cotinhas, ele vai ver o inferno na vida dele. Ainda usava o desílio do Mickey. Isso é um miserável. Esse Mickey dele é do satanás. Denegrim do Mickey. A família de Einstein. Isso é um miserável. Cabra safado. Denegrim do pobre do Mickey. Que culpa tem o rato? Por que não bota no xaropinho? Deixa o Mickey em paz. Por que não vai no topo o gírio? Deixa o Mickey em paz. Por que não vai no Little? Como é o nome daquele que voava lá? Quer ver o ratinho? Né? Dumbo. Não, que Dumbo. Dumbo é um elefante, jegue. É um ratinho branquinho. Stuart Little. Stuart Little. Papo, papé, ria a ele. O Stuart Little. Mas deixe o Mickey em paz. Vamos lançar uma hashtag agora. Lacração. Vamos lá. Hashtag, hashtag, Mickey livre. Todo mundo. Vamos lá. Hashtag. Hashtag. Não, vamos mudar. Deixe o Mickey em paz. Hashtag deixe o Mickey em paz. Atenção, Brasil varonil. Eu preciso fazer essa campanha. Atenção, Lacrolândia, que adora uma moda. Vamos entrar nessa? Você, nesse momento, não tem nada para falar mesmo, né? Vamos lá. Hashtag. Hashtag. Deixe o Mickey em paz. Em paz. Coloca no YouTube. Quem não inscrever vai morrer hoje. Quem não inscrever. Tá? A hashtag. Deixe o Mickey em paz. Atenção. Vamos lá. Vamos lá. Começou? Ainda não começou. Quem não inscrever vai morrer hoje. Hoje. Antes da sopa. É. Antes da sopa. Vamos de novo. Hashtag. Hashtag. Deixe o Mickey em paz. Deixe o Mickey em paz. Vamos lá. Começou. 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 Você também no Twitter. No Instagram. No Facebook. No Orkut. Onde você estiver. Já tem aí? Muito bem. Olha lá. Essa é a nossa hashtag de hoje. Atenção. Lacrolândia do cacete. Vocês estão sem moda mesmo no momento. Vamos lá me ajudar. Pelo menos alguma coisa, né? Para a gente mexer. Hashtag. Deixe o Mickey em paz. Vão perturbar o xaropinho. O rato o quê? Ratatouille. Esse eu nunca ouvi falar, não. Ratatouille. Japonês, é? É um rato japonês? É italiano com esse nome. Ratatouille. Ratatouille. Né? Ratatouille. Olha, vamos, mãe, fazer uma besteira.